Fala galera, beleza? Aqui é Filipe e eu estava mostrando mais um vídeo aqui no canal Quem te inspira a fazer vídeo? Então, o vídeo de hoje é um box abrindo... Ué, por que já estava aberto? Filipe, o que você acha da lei de abuso de autoridade da força militar? Filipe, as pessoas irão difestar É assim, gente ... Então principalmente o seguinte... Se você é criticista idi々 Anda... Na escola, o que sua mãe faria? Sugestão de vídeo para favor desta分享 do canal ��ituosos Lá em meu Instagram, que é espero que toda a pena da stela um beijo um abraço e um abraço